Três bolivianas foram flagradas hoje de madrugada com pasta base de cocaína na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau. Elas viajavam em um ônibus que saiu de Corumbá, com destino a São Paulo, viu? O volume nas roupas dessas mulheres chamou a atenção dos policiais, porque as drogas estavam amarradas junto ao corpo. São essas placas que a gente estava vendo na imagem, elas estavam presas ali na região da barriga e também das costas. A pasta base de cocaína pesou quase 7 quilos e renderia, depois que eles colocam aquele monte de tranqueira, mais de 70 quilos da droga. As bolivianas têm 27, 28 e 46 anos. Elas foram levadas para a delegacia da Polícia Federal de Prudente e passam por audiência de custódia ainda hoje.